Militares das Forças Armadas apreenderam em Santarém, no Pará, um carregamento irregular de madeira. A apreensão foi feita em uma ação conjunta da Marinha e do Exército na foz do rio Arapiuns. As toras de madeira extraídas na região estavam sendo transportadas irregularmente em embarcações. A tropa das Forças Armadas ocupou ainda uma madeireira no município de Taituba, com aproximadamente 42 mil metros cúbicos de madeiras que estavam prontas para serem transportadas. A ação faz parte da Operação Verde Brasil 2 e contou com o apoio logístico da aviação do Exército.